Olá, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Entra no ar mais uma oração da meia-noite e é um prazer agora poder estar entrando em sua casa e fazer parte deste momento com você. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Quero sim nesta oportunidade trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem que vai sim me dar a consciência que se você estiver com Cristo, que se você estiver com Deus Todo-Poderoso, tenha certeza, independente de qualquer situação, de qualquer circunstância que você esteja vivendo ou passando, no final, se você não desistir, se você não recuar, se você não perder a fé em Deus, não perder a confiança em Cristo, no final, vai dar tudo certo para você. Mas quero também nesta oportunidade fazer uma oração de fé, uma oração sim em o nome do Senhor Jesus Cristo e essa oração eu tenho certeza que ela vai mudar a sua história, que ela vai mudar o que você está vivendo, o que você está passando. Você vai sim ver uma grande mudança, você vai sentir algo diferente quando eu fizer essa oração por você. Você que de repente está oprimido, sobrecarregado, você que de repente está aí agora lutando contra o medo, contra a insônia, contra a insegurança, você que de repente está aí já dizendo, eu vou dormir e eu vou ter aquele pesadelo, eu vou sonhar com aquilo de novo, tenha certeza, através dessa oração, você vai deitar, você vai dormir e não vai acontecer absolutamente nada. Porque você vai deitar abençoado pelo poder e pela virtude do Senhor Jesus Cristo. Mas quero que você prepare o seu copo com água, o meu já está aqui. Daqui a pouquinho eu estarei sim consagrando esta água, eu estarei abençoando ela. E quando você tomar desta água, tenha certeza que não será mais uma simples água, e será sim o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder do Senhor Jesus Cristo. E se você tomar com essa consciência a doença, a enfermidade, o espírito maldito, que de repente tem causado medo, o pânico, que de repente tem causado pavor, que de repente tem roubado a sua paz, ele vai sair em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes da nossa oração, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem fortalecido você? Quem tem sido a sua segurança? Em quem você tem depositado a sua fé, a sua esperança? Em quem você tem confiado? Tem sido em Deus? Tem sido no Senhor Jesus Cristo? Você tem confiado no poder de Deus? Você tem confiado no poder de Cristo? Ou de repente você tem confiado em você mesmo? Ou de repente você tem confiado em uma medicação, em algum tratamento que você está fazendo? Ou de repente você tem confiado em pessoas? E de repente o que tem acontecido são frustrações, decepções? E aí vem logo o quê? O pensamento, o sentimento de fracasso e derrota, de humilhação? Que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai conseguir? Porque de repente você tem tentado sozinho. Porque de repente a sua confiança, a sua esperança não está em Deus, não está em Jesus. E vamos ler agora um texto, sim, muito conhecido. Um texto, sim, que fala algo muito forte. Muito conhecido por muitas pessoas e falado por muitas pessoas. Porém, na prática, vivido por poucas pessoas. Mas eu vou sim ler para você e vou sim passar para você o que realmente o texto está falando. Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Quero que você organize aí a sua Bíblia, quero que você prepare. E eu quero que você preste bastante atenção. Olha o que está escrito. Olha que coisa maravilhosa. Mas, o apóstolo Paulo, ele fala para cada um de nós. Paulo, antes de dizer que ele pode todas as coisas naquele que fortalece a ele, antes ele explica o porquê dele ter falado aquilo. As pessoas têm pegado esse versículo, ah, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas das vezes, ela nem sabe quem é que tem fortalecido a ela. E muitas das vezes, o fortalecimento dela, a fortaleza dela, não está em Deus, não está em Jesus. E por isso, a vida de muitas pessoas está errada. Por isso, muitas das pessoas vivem o quê? Oprimidas, sobrecarregadas, depressivas, ansiosas. São pessoas que dão um passo para frente e dois, três passos para trás. Paulo está dizendo, eu não estou nem aí pelo que vai acontecer. Eu não estou nem aí se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter, se eu vou ter uma casa para dormir ou não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, ele vai suprir as minhas necessidades. Porque estava se levantando aqui uma grande murmuração. Porque Paulo estava fazendo uma colheta, Paulo estava ali e algumas pessoas contribuindo, então, naturalmente, algumas pessoas começaram o quê? A criticar. Muitas pessoas começaram o quê? A ver com os olhos diferente. E Paulo abre a sua boca, usado por Deus, instruído pelo Espírito de Deus, e fala para aquele povo, para mim, tanto faz. Para mim, isso pouco importa, porque a minha confiança não está nisso, a minha confiança não é isso, não está nisso, não está baseado nisso. A minha confiança está no Deus Todo-Poderoso. Então, para mim, tanto faz. Terem abundância, como ter fome, como ter necessidade. Para mim, tanto faz comer, como passar fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu já passei por tudo. Então, você que está me assistindo agora, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Eu não sei como está a sua realidade. Mas, meu filho, se Deus for a sua fortaleza, se Deus for a sua confiança, se Jesus Cristo for a sua confiança, se você estiver colocando Ele como base, como centro, tenha certeza que vai dar tudo certo para você. Por mais difícil, por mais complicado, por mais delicado que esteja a sua vida, continue firme. Continue fazendo do Senhor Jesus Cristo a sua confiança. Continue fazendo do Senhor Jesus Cristo a sua proteção, o seu ponto seguro. E, no final, vai dar tudo certo. E aí, você vai abrir a boca e vai falar com o apóstolo Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para mim, não importa o que vai acontecer. Para mim, não importa como vai ser. Eu só sei de uma coisa, que, no final, a vitória vai ser minha. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa garantia. Paulo está falando isso. Pode vir o que for, pode vir a desgraça, pode vir a derrota, pode vir a miséria, pode vir a fome, pode vir o que quiser, mas eu tenho uma certeza dentro de mim, eu tenho uma convicção dentro de mim, que, no final, vai dar tudo certo para mim. Porque eu posso todas as coisas em Deus. Eu posso todas as coisas no Senhor Jesus Cristo. E olha o que o nosso Senhor Jesus falou para cada um de nós. Tudo o que você pedir na oração, crendo, assim será. Então, tudo o que você pede a Deus, tudo o que você pede a Jesus Cristo, tudo o que você confessa com a sua boca, crendo com o seu coração, vai acontecer. Pode deixar vir o prejuízo, pode deixar vir o que quiser, mas, meu filho, não se desespere, não perca a fé, não perca a esperança em Deus, não deixe a esperança morrer dentro de você. Continue firme, continue ali insistindo, você pediu, você colocou ali o seu pedido diante de Deus, então siga firme. Ah, pastor, mas está difícil. Ah, pastor, mas está complicado, pastor. O Senhor não sabe como é que está a minha vida, o Senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o Senhor não sabe, pastor. Se o Senhor soubesse, se eu soubesse, eu diria para você, continue firme, Deus é fiel, Jesus é fiel, e Ele vai honrar você. Ele vai lhe abençoar, porque o que Ele disse tem que se cumprir. O que Ele falou tem que acontecer, meu filho. Então, você que está me assistindo, você que esperou agora até essa hora da noite, e se você esperou, é porque você tem sim alguma coisa para pedir a Deus. Tem alguma coisa que você quer que Deus mude, que Deus transforme, que Deus faça por você. Então, meu filho, siga firme. A mensagem de fé é essa. Siga firme. E não deixe a esperança morrer dentro de você. E faça do Senhor Jesus Cristo a sua confiança. Faça do Senhor Jesus Cristo o seu ponto seguro. Paulo estava falando sobre isso. Paulo estava dizendo a minha confiança, a minha esperança, ela está em Deus. Ela está em seu Filho. o Senhor Jesus Cristo. Então, passe o tempo que passar, doa o que doer, demora o que demorar, não estou nem aí. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer essa ansiedade. Eu vou vencer essa depressão. Eu vou vencer esse pesadelo maldito. Eu vou vencer essa insônia. Eu vou vencer essa crise na minha vida profissional, na minha vida financeira. Eu vou vencer isso que eu estou vivendo. A minha casa vai mudar. A minha família vai mudar. Estou nem aí. Passe o tempo que passar. Eu pedi a Deus. Ele é fiel. E Ele vai me dar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Tenha essa fé. Paulo está falando disso. Paulo não está só falando das coisas boas. Paulo também está se referindo, principalmente, ao que estava dando errado. ao que tinha dado errado, ao que tinha acontecido de errado na vida dele. Então, Paulo disse isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente de qualquer situação, de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa, no final, vai dar tudo certo para mim. E vai dar tudo certo para você também. Amém, povo de Deus? Agora eu vou orar por você. Agora eu vou lhe abençoar. E tenha certeza, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai fortalecer a você. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar a você que não tem paz, a paz que você quer. Ele vai dar a você, sim, a alegria que você tanto busca, a felicidade, o bem-estar, a prosperidade, a cura, o milagre. Ele vai lhe dar. Eu só quero que, aonde você está, você diga amém, você concorde. A oração que eu vou fazer para você, diga amém, concorde comigo. E como está escrito, o que Deus concordar aqui na terra, será concordado no reino dos céus. Eu oro daqui, você ora daí, nós concordamos aqui. E Deus diz amém do céu, e você é abençoado. Amém? Segura agora o seu copo com água, se for conveniente, aonde você está. Feche também agora os seus olhos. E neste momento agora, eleve seus pensamentos ao Senhor Jesus Cristo. Neste momento agora, pense única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, ele pode mudar ela agora. O Senhor Jesus Cristo, ele pode sim colocar agora um ponto final nessa dor, nesse sofrimento, nesse tormento que você tem vivido, que você tem enfrentado, que você tem passado. então agora, então agora, meu filho, invoque o nome dele, faça agora uma oração de fé, coloque agora, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, a sua causa, e não desista, não perca a fé nele, não perca a esperança, uma hora ou outra, isso vai mudar. Uma hora ou outra, a paz que você quer, a felicidade que você busca, a prosperidade, a cura, o milagre, vai acontecer na sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, é no nome de teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que aqui estou eu, Senhor, para abençoar este homem, esta mulher, que a essa hora da noite, está agora me assistindo, esperou agora para receber, essa oração, Senhor. Então manifesta agora o teu poder, a tua virtude, na vida de cada um deles, dá a paz, Senhor Jesus Cristo, ao que não tem paz, dá a felicidade ao que não tem a felicidade, dá a cura, o milagre, a esse que busca, Senhor Jesus Cristo, uma cura e um milagre, Senhor. Faz agora a mudança, para que o teu nome, ele venha a ser honrado, ele venha a ser glorificado, Senhor. Faz agora a mudança acontecer, faz agora a transformação acontecer, Senhor Jesus Cristo. Este homem, esta mulher, que tem constantes pesadelos, constantes sonhos, este homem, esta mulher, que não tem paz, que não consegue, Senhor Jesus Cristo, ter uma vida normal, que a partir de agora, tudo venha a mudar, para a glória e o louvor de teu nome. Todo espírito maldito, que tenha agido, oprimindo, sobrecarregando, que tenha roubado a paz, a felicidade, a prosperidade, deste povo, Senhor, a partir de agora, essa ação do mal caia por terra, e o teu nome, seja exaltado, Senhor Jesus. Apresenta também esta água, a partir de agora, é o teu poder, Senhor Jesus, porque está consagrada, e abençoada, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Pode tomar agora, de sua água, e tenha certeza, que é o poder de Deus. Estamos chegando ao fim, de mais uma oração da meia-noite, que o Senhor Jesus Cristo, abençoe, a vida de cada um de vocês, e foi um prazer, estar aqui com você, e o meu conselho é, seja cristocêntrico, e tudo, vai dar certo para você. Até a próxima, se o nosso Deus, assim permitir.